Muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe. Nesse instante, com muito carinho, com muito respeito, quero desejar a todos os companheiros que seguem os processos de divulgação da rádio e TV Chico Xavier que tenham um excelente Natal, um ano novo como um verdadeiro convite para a nossa renovação, novas oportunidades de aprendizado, de trabalho, de serviço. Sabemos, com os benfeitores espirituais, que o tempo, como um fiel amigo, cunhado, normalmente nos corpos dos chamados calendários de nossas casas, descerrando-nos metas e horizontes, de uma forma, às vezes, muito clara para a nossa necessária ascensão, delimitando exatamente dentro de um plano existencial que vai do berço a um túmulo. Não podemos esquecer de que este ano que retorna, um novo ano, um novo dia, a convocar-nos para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos coragem e o ânimo de cumprir. Se nós temos inimigos, façamos das horas o renascer em nós um caminho de possível reconciliação. Se nós fomos ofendidos em várias etapas da nossa caminhada, por que não experimentarmos em um novo tempo, em um novo ano, o perdão, a fim de que o amor nos clareie a estrada para a frente, e se nós descansamos exageradamente no ócio, tornemos-nos ao arado de nossas obrigações e plantemos o bem com destemor para a colheita no futuro. Se a própria tristeza nos ensombra a visão, esqueçamos-la e procuremos a alegria serena da consciência feliz, ditosa, no dever bem cumprido, novo ano, novo dia, somos convidados a um sorriso franco, então vamos sorrir para que, sobretudo aqueles que nos feriram, e busquemos a harmonia com aqueles que não nos entenderam até neste momento. recordemos que há muito mais ignorância do que maldade em torno de nossa trajetória e destino de muitos seres que nos circulam. não amaldiçoemos, não condenemos ninguém e a nada. Auxiliemos a acender alguma luz para quem passa ao nosso lado, sob o açoito, a chibato, o chicote da inquietude e da ignorância. não desanimemos e nem nos desconsolemos jamais. Cultivemos o bom ano e, com todos aqueles que nos visitam, possamos abrir da guarida com abraço fraterno, sobretudo aqueles dominados pelo frio, do desencanto, da indiferença, da infelicidade, e podemos ser as nossas mãos estendidas para consolar-nos. Não nos esqueçamos de que Jesus jamais se desespera conosco. Na realidade, é como que oculto, sempre ao nosso lado, paciente, bondoso, repete-nos a cada hora na acústica da nossa audição. Ama e auxilia. Ajuda aqueles que precisam, amparando, sobretudo, em que nós possamos, a partir do aqui e agora, estabelecer no caminho daqueles que perambulam, pelos descaminhos da própria infelicidade, sermos a possibilidade de um copo d'água para aqueles que passam cedo. e lembrando Jesus que está conosco esperando pela doce alegria se nós abrirmos as portas do nosso coração. que 2022 seja efetivamente um ano de reflexões. Um ano em que nós podemos dizer que tivemos a capacidade de domar, em grande parte, de uma terrível e trágica pandemia. que 2022 traga para cada um, nessa perspectiva, uma esperança repleta de muitas certezas de que cada dia que nós fomos viver agora, ressignificando muitos nossos valores anteriores em novos valores e de mãos unidas e corações, pulsando nisso em um só objetivo, que é o objetivo da verdadeira fraternidade. que possamos caminhar para que, dando ou fazendo a nossa parte, sejamos exatamente os arautos com esses corações abertos, de portas abertas, a todos aqueles que estendem as mãos, nos pedindo, repito, apenas um copo d'água. Que Jesus nos abençoe, muita paz, um grande abraço, e que possamos manter durante 2022 esse mesmo ritmo de divulgação, de disseminação das verdades do Evangelho, pela lupa da nova revelação, que é a nossa doutrina espírita. Muita paz.